Já a cantora Thaeme abriu o jogo sobre dificuldades na amamentação. Apenas 45 dias após dar à luz, Thaeme, da dupla com o Tiago, usou a rede social para contar o problema que teve para amamentar a filha. Ela teve a ajuda de uma enfermeira especialista, mas desenvolveu técnicas próprias que se revelaram catastróficas. A minha enfermeira vinha aqui, passava tudo o que eu tinha que fazer, eu obedecia tudo o que ela falava, mas eu criava técnicas alternativas e lasquei. Ela usou o bico de silicone e a bomba excessivamente, o que feriu ainda mais. Quando eu cheguei nesse momento de caos absoluto, de tudo machucado, não tinha mais muito o que fazer. A gente fazia laser, tomava sol, passava pomada, enfim, tudo o que podia fazer. Passava o leite, enfim, todas as dicas possíveis. Dava uma melhoradinha, porém a Liz já pegava de novo e aí já destruía de novo, eu não aguentava mais, eu chorava. Nossa, gente, era pânico. A solução foi intercalar os seios durante as mamadas, dando um descanso de 12 horas, mas com todo o cuidado para não empedrar o leite. Agora a Taeme está bem, por isso quis compartilhar as dificuldades com as fãs que também se identificaram com a cantora. Realmente não é fácil, mas o mais importante é falar a respeito e aos pouquinhos ir entendendo e aprendendo e vai dar tudo certo, pode ter certeza. E seguindo os passos da mãe, a filha da apresentadora Xuxa Meneghel se aventurou na carreira artística. Sasha fez uma participação especial no clipe da banda espanhola de pop rock de vício. O vídeo da música, que se chama Brasileira, vai ser lançado amanhã, mas um trecho já foi divulgado nas redes sociais do grupo e por meio da assessoria de imprensa, Sasha comentou que demorou um pouco para perder a timidez e que teve de aprender a sambar em duas semanas. Ela é linda, linda demais. Linda, tirou de letra. E vai arrebentar, com certeza.